Olá, flores! Começando mais um vídeo do... Começando mais um vídeo aqui do canal. E esse é um vídeo muito especial. E deixa eu explicar o porquê. Vocês já devem ter visto no título, né? A gente faz esse suspense, mas tá no título. Desde que a gente foi pra Pelotas, a gente adotou o Marvelzinho. Que tá aqui, ó, dormindo de roupinha. Porque tá frio, né, meu amorzinho? Não quero papo não, mãe. Quero papo não. E o nosso sonho sempre foi dar o irmãozinho ou uma irmãzinha pro Marvel. Pra ele não ficar tão sozinho, né? Porque ele sendo filho único aqui, ele... Às vezes a gente não dá toda a atenção que ele merece. Ai, deixa eu sentar, porque eu sou sedentária. Então, às vezes ele fica sozinho aqui. A gente sai, a gente passa o dia fora trabalhando. Agora não, né? Na pandemia. Mas antes. A gente tava na faculdade e passava o dia fora trabalhando. Então a gente sentia que às vezes faltava ele ter alguém pra brincar. Só que a gente nunca pegou um gatinho lá em Pelotas. Por causa que ia ficar muito caro a gente trazer pra São Paulo quando a gente mudasse dois gatos. Quem viu o vídeo da nossa mudança que a gente trouxe o Marvel... Eu vou deixar linkado aqui em cima pra quem não viu. Eu falei mais ou menos todos os gastos que a gente teve na viagem e trazendo o Marvel. Então a gente tem que pagar uma passagem de avião só pro gato. Então, dois gatos ia ficar muito caro. Então a gente sempre falava... Não, quando a gente for pra São Paulo, a gente pega. Quando a gente for pra São Paulo, a gente pega. Quando a gente for pra São Paulo, a gente pega. Estamos dois meses aqui em São Paulo e finalmente esse dia chegou. A gente procurou e encontrou uma ONG. Eu vou deixar o arroba aqui pra vocês. E ela tava com dois gatinhos pra doar. E tinha uma fêmea e um machinho. E a gente escolheu a fêmea. Porque, né, vocês sabem que é bem mais antigo no canal. Sabe que desde o começo a gente queria uma fêmea. A gente adotou o Marvel achando que era uma fêmea. E era um machinho. Então, agora é uma fêmea. E a gente tá indo lá buscar ela. Ah, e é isso. Tô animada. A gente já pediu a comidinha de filhote no iFood. Então, já chegou. Então, a gente já tem caixinha. Já tem potinho. Já tem tudo. É só ir buscar ela e começar a fase de adaptação. Então, é isso. Tô muito animada. Filho, você tá animado pra ter uma hermosinha, meu amor? Pra ter uma hermosinha pra vocês brincar e se lamber, né? Hum, que lindo a carinha dele. Nem sabe evitar acontecendo, né? Nem sabe. Agora, a gente tá indo lá no subsolo. Porque a gente vai passar no depósito pra pegar a caixinha de transporte. E aí, a gente vai chamar o Uber e partir. Neném. Tô ansioso? Sim, eu tô. É que eu tô trabalhando. Fazer um monte de coisa aqui já. Ai, que menino trabalhador. Ai, gente, que chique. Eu ainda não fiz o tour no condomínio, mas a gente tem um depósito, olha. Então, toda a estralha fica aqui no depósito. Ai, a caixinha tá aqui. A caixinha de transporte tá meio amassada, mas a gente desamassa no Uber. Tá chegando em casa, nossa bebezinha. Marvão vai pirar, já tô te vendo. Ai, já tá aqui no porto. Que que é isso que vocês trouxeram? Não, não. Ai, Marvão, vai bater, por favor. Puxa. Vamos abrir, vamos tirar você daqui. Enquanto isso, sua mãe tá colocando comida pro seu irmão. E aí, cara? Você não vai sair, não? É? Ela nunca sai, não. Vem cá. Ai, que coisa pequena. Olha o tamanho dessa caixa. Seu irmão entra nele inteira. Acho que eu nem falei o nome que a gente vai dar pra ela. Ela vai chamar Disney. Disney, pro irmão Marvel e a pequenininha Disney, a princesinha Disney. Você gostou do seu nome? Foi? Gostou de saber que você vai chamar Disney? Que coisa linda. Meu Deus, olha o tamanho. Olha o tamanho disso. É melhor que seu pé. Vem cá, vem cá. Amigo, não precisa brigar comigo. Como é muito difícil cuidar de dois gatos e filmar ao mesmo tempo, o Marvel já olhou. Porque ele tava aqui na porta e ele já tava ouvindo ela miau um monte. E aí, tava os dois se comunicando. Tem uma adaptação ainda, a gente ainda não vai colocar os dois juntos. A gente vai deixar eles acostumarem com os cheiros e tudo mais. É, ela... Eu acho que pela parte dela, tá tudo ok. Do meu Marvel. É, mas também pra não assustar muito ela agora, né? Mas ela tá comendo bem, ó. Eu coloquei demais. Eu acho que eu tô acostumada com outro gato grande. A diferença do tamanho dela e dele. Né, filho? Pai, como você linda. Eu quero papo com você, pai. Mas você já tá em cima das coisas? Já tô fazendo bagunça. Ô, meu Deus do céu. A gente colocou ali, ó. A raçãozinha dela, um pouquinho de água e um pouquinhozinho de leite misturado com água. Um pouquinhozinho. Olha o quanto de leite tu colocou. Você perdeu a noção. A cabeça dela é isso aqui. É que é só um pouquinho ali. É um pires, né? Eu sei. Se eu podia ter falado só um meio, tu colocou um pires gigante de leite. Ela já tomou um monte e ainda tem tudo isso aqui. Ela tomou. Mas é só um pouquinho. Ela já tomou um monte e ainda tem tudo isso. Tem menos de um dedinho. É um fio. Ah, claro que não, Vitor. Olha quanta coisa que tem aqui. É muito pouco, porque é um pires. Mas a culpa não é minha, galera. É minúsculozinha. É minúsculozinho. Eu tenho que achar as outras coleiras que... Deve estar lá embaixo ou dentro da bolsinha do Marvel. É, eu acho que está lá embaixo, porque na bolsinha do Marvel eu não achei, não. Não achou? Então deve estar lá embaixo junto com a outra roupinha. Oh, meu Deus. Que coisa minúscula que você é. Teve uma hora que ela foi miar e ela estava tomando leite. Então ela fez... Eu não era para cá. Eu não lembro de falar. Eu não lembro de falar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto